M, C, M, M, só quebrão Essas malandras, assanhadinhas Só quebrão, só quebrão, só quebrão, brão, brão Vem pra favela, fica doidinha Então senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, essas malandras, vai, vai Assanhadinha, vai, vai Só quebrão, só quebrão, só quebrão, brão, brão Vem pra favela, vai, vai, fica doidinha Vai, vai, então senta aqui Vai, nove, 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 nove Vai, novinha, tá favela No ritmo que é, está aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau